Hoje você vai aprender, hoje eu trago pra vocês o ápice da tecnologia. Nós estamos falando aqui não da primeira, nem da segunda ou terceira, mas sim da quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial tem muito a ver com a inteligência artificial. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o chat GPT. Você faz uma pergunta e ele rapidamente começa a te responder. Se você falar pro chat GPT, lista pra mim uma lista de compras no supermercado com frutas, verduras, pra que eu possa comprar de forma saudável, ele rapidamente em questão de segundos consegue listar. Então a inteligência artificial tem uma capacidade de processamento absurdo. E muitas vezes acima do ser humano. E claro, com isso as pessoas irão perder os seus empregos. Só que eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. O pior não é perder o emprego. O pior é você viver essa demoniocracia. Porque o que acontece é que esses robôs, ano após ano, acredito que no Brasil talvez demore um pouco por questão financeira e de roubalheira. Mas, no mundo inteiro, esses robôs vão ser implementados. Igual aqui, aqui nos Estados Unidos, robôs patrulhando na rua. Então você tem, a partir de agora, soldados, policiais patrulhando na rua. E também você tem agora robôs. Então isso já começa a mostrar pras pessoas que realmente... E eu trouxe uma revista que foi publicada no ano de 1800, que falava que as pessoas estavam manifestando contra robôs, na época de Tartária, manifestando contra robôs, que estavam obrigando as pessoas a... Tirando a liberdade das pessoas nas ruas. Então olha só pra você ver. Isso aqui é uma das imagens. Agora você tem... A coisa vai só mudando. Então o que a gente tinha no passado, agora é o quê? É equipar esse robô com fuzil, botar um GPS, botar uma câmera, botar alguns sensores, e botar um policial ou dois patrulhando junto com esse robô. E aí vai, meu pior. E assim vai. Até chegar o ponto, quando passaram alguns anos, que vai ter só o robô patrulhando. Só o robô. Então esse é o futuro que nos espera aqui, ó. Correios. Correios. O iFood. Vai ser assim. Daqui pra frente vai ser assim, ó. Vai ser uma caixa inteligente. Ele vai até a sua casa. Toca a campainha. Ou avisa pelo aplicativo. Você abre a caixa. Vai estar separado de forma inteligente. Você vai lá e pega seu produto. Então o futuro vai ser esse, ó. Aí as pessoas que trabalham de iFood, pessoas que trabalham de Uber, elas vão perder eventualmente seus empregos, ó. A coisa vai ficar sinistra, tá vendo? Sinistra. Então assim, o mundo, olha só. Isso aqui já é realidade, ó. Olha só. Isso aqui já é uma realidade. Olha só. O robô pegando uma caixa e colocando em outro lugar, ó. Perceba que não tem nenhum ser humano, ó. Nenhum ser humano aqui, ó. Nessa fábrica. Só esses dois robôs, ó. Nesses dois robôs organizando as caixas. Olha só pra você ver. Então esse é o futuro. Olha lá, ó. Esse é o futuro. Então aquele cara te pegar a mão na caixa no almoxê de faro vai acabar. Ah, mas se acabar os empregos, o que eu vou fazer? É o que eu sempre falei. Você tem que ser dono de alguma coisa. Alguma coisa que realmente seja útil. Alguma coisa que as pessoas realmente vão precisar no futuro. O caminho mais sensato de todos, o caminho mais sensato, é você ser empreendedor. O mais sensato. O empreendedor ou Bitcoin. É o mais sensato de todos. Agora, isso aqui é o futuro. Pode ser que o seu emprego não esteja ameaçado agora. Mas daqui a 5, 10 anos, pode ser que a coisa mude. A inteligência artificial não precisa ser um robô de 2 metros de altura. Ela pode ser um programa de computador que executa as mesmas tarefas que você. Então olha só pra você ver, meu irmão. Isso aqui já é basicamente o futuro. Ó, ela deixa a caixa e vai andando. E vai andando. E esses robôs não recebem 13º. Não recebem salário, férias. Não reclamam. Não ficam cansados. Não dormem. Então pra uma empresa isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional. Pro ser humano, isso aqui é horrível. Ó. Vamos pegar outro robô aqui, ó. Ó. Olha só. Olha o avanço tecnológico que já tá. Não, fora os da Bosta Dinâmicas, aqueles últimos vídeos dos caras fazendo parkour com o robô. Foram os últimos vídeos, né. Então a coisa tá avançando. A coisa, ela tá avançando. Eu lembro que no livro de revelações no Apocalipse eu lembro muito bem que é dito que haverá garpanhotos gigantes, haverá o som de rodas, de milhares de rodas, é dito na Bíblia, milhares de rodas e serão como escorpiões. Então assim, você vê que o apóstolo não conseguiu escrever bem o que ele veria no futuro. Mas é algo parecido com isso aqui. É algo assim, parecido com isso aqui. parecido. E, cara, o nível que tá esses robôs hoje em dia é algo surreal. Esses caras acham que não, mas é algo surreal. E aí, uma coisa que eu preciso falar pra vocês, que é interessante, é que esses robôs, eles só vão poder funcionar se tiver o 5G ou o 6G. Só vão poder funcionar. E aí, esse aqui é um vídeo que mostra, um cara pegou um equipamento, o equipamento detector de eletromagnetismo, ok? Eu não sei te falar exatamente que tipo de equipamento que é esse, mas é um equipamento de radiação, tá? Radiação eletromagnética. Ele pegou o equipamento e ele tá medindo na rua, onde já foram instalados os postes de 5G, onde já já estão se fomentando o 6G. olha só, olha o nível de radiação batendo lá nos 6G. Aí, abelha não sobrevive, os animais não sobrevivem, o ser humano fica doente toda hora, doente de cabeça o dia inteiro. Aí, o nível de radiação fica alto. O nível de radiação fica alto. Tá vendo? Então, eles estão preparando as cidades pra serem cidades robóticas, com esses postes emanando 5G pra tudo quanto é lado, a saúde humana que se exploda, o importante é que os robôs possam se manter. Inclusive, o apocalipse é isso, o diabo ele quer robôs no exército dele. Ele não quer seres humanos, ele quer robôs. que os robôs não questionam, fazem o que ele perde, tá lá, olha lá, o nível de radiação. Então, isso aqui é só pra mostrar pra você o nível que tá a coisa. O nível que tá a coisa. E aí, você fala assim, tá, mas, qual que é o mal disso? Bom, o mal disso que você vai adoecer muito rápido. Esse é o mal disso. E aí, você ainda tem pra complementar, além de toda aquela infraestrutura que eu falei que vai ser no industrial, você ainda tem os robôs patrulheiros. Imagina um robô desse batendo na sua casa e te perguntando, ah, eu ouvi um barulho, alguém denunciou, imagina que maravilha que vai ser. Eu falo pras pessoas, eu não sou dono da verdade, morar no meio do mato não é o paraíso, não é o Jardim do Éden, você não vai abrir um portão dourado e vai ficar mas eu falo assim, quando você mora no meio do mato, quando eu falo no meio do mato, é mais afastado das cidades, é apenas isso, afastado das cidades, tá? O que acontece? Um robô desse no centro de São Paulo, eles vão conseguir colocar uns 20 robôs para trabalhar lá no centro de São Paulo. Saindo do centro, já tem poucas pessoas, já é menos denso, aí vai colocar, em vez de colocar 20 robôs, vai colocar uns 7. Aí saindo das bordas de São Paulo, indo mais para as regiões onde tem 20 mil, 30 mil habitantes, eles vão colocar no máximo um robô desse. E o que acontece? Eles não têm dinheiro, o sistema não tem um dinheiro para ficar enfiando o robô para todo do hotelado. E dá mais no Brasil que os caras botam a mão e roubam tudo. Então, o fato de você morar no campo, eu tenho um filme chamado O Grande Irmão de George Orwell, 1984. Nesse filme morre exatamente isso. Uma senhora no campo, ela está cuidando dos filhos, os filhos estão se banhando numa banheira, ela tem uns pezinhos de fruta lá no meio do mato, mas longe da cidade. E os caras que estão na cidade, eles são completamente domesticados por causa dessa doutrinação democrática aí de robôs. Os caras são até no quarto dos caras têm câmera. Então, praticamente, depois que você assiste esse filme, você vai ver a senhorinha lá feliz no meio de uma água por quê? Porque quando você vai para o campo, é inviável, é inviável, inviável, você gastar dinheiro com robôs para a roça. Quando o bigodudo começou a G2, você vê que ele não conseguiu chegar na zona rural das pessoas. Ele conseguiu chegar em grandes fazendeiros que existiam na Alemanha e falar a partir de agora a gente está confiscando todo o seu plantio e você planta mais aí, pronto, e vamos te passar um valor aí para a gente poder vencer a guerra. Agora, você não vê, sabe, uma pessoa pequena, isolada, cara indo até ali, é difícil. É raro. No filme, aparece um ou outro, mas é raro. Então, a história da humanidade, ela nos conta o seguinte, ela nos ensina que a gente chega um momento da vida que a gente tem que estar mais longe da sociedade. É isso que a história da humanidade nos ensina. Porque a sociedade, ela vai sucumbir. A sociedade, ela vai rugir. A sociedade, ela é uma decadência. É óbvio, é óbvio, ainda mais os pessoal com ideologia. É óbvio, isso vai cair, vai cair por trecho. Os seres humanos, eles não sabem nem o que é certo e o que é errado mais. 2 mais 2 virou 3. Então, é óbvio que a humanidade, ela vai entrar em colapso. Só que, você, o que eu sempre falo para as pessoas é, não esteja no meio. Não esteja com Sodoma quando Sodoma for bombardeada. Não esteja no meio. É o que eu sempre falo. Agora, não é que é um paraíso, ah, pô, foi para o meio do mato. Não, não é paraíso. Você tem cobra, que é um saco. Tem escorpião, que é um saco também. Você tem que mexer com mato, mosquito, tem que saber lidar com um monte de coisa, tem que ter cachorro para proteção, tem que ter um metalzinho para se proteger, tem que plantar, tem que fazer um monte de coisa. Não é fácil. Mas a questão é o seguinte, meu, isso aqui, isso aqui, isso aqui com aquela radiação torando na cabeça de todo mundo e um monte de robô, eu não sei se isso aqui vai ser uma coisa boa. Então, a proposta desse vídeo de hoje é mostrar para você que assim, o Brasil pode ser que demore por causa da corrupção, mas França, Itália, Suíça, Estados Unidos, esses países, eles vão avançar com esses robôs. Eles vão avançar, eles têm cacife, eles não são tão corruptos como o Brasil e eles vão avançar com esses robôs. Vão avançar numa era tecnológica que nós vamos perceber. O Brasil também vai participar, só que o Brasil é um país pobre, assim, é rico, mas é pobre ao mesmo tempo devido à corrupção e o Brasil vai ser mais devagar a coisa. Claro que nos centros urbanos vai acontecer primeiro, mas vai ser uma coisa mais devagar. E nós vamos perceber isso acontecer pelo mundo. Espero que esse vídeo tenha agregado valores morais e éticos. Conselho que eu dou para vocês que é extremamente importante, firme na rocha que a Bíblia estuda, a Bíblia estuda faça sua aliança com Jesus Cristo, com o Criador, que é extremamente importante e ainda mais nos dias de agora. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.